Ai, desculpa! Ô, Bel! A Dona Isabela é separada. Quando ela tava com aquele traje daquele marido dela, que era mó galinha, e aí quando ele estava lá na separação, a Dona Isabela virou um cão chupando um manga. Ela descontava tudo em cima de mim o que aquele traje daquele marido aprontava pra ela. Aí que ela falava comigo assim, quer ver? Ela falava assim mesmo comigo. Viu cremido da minha filha? Você aí fica atrás de homem rico, de marido rico? E eu que tenho aqui, porque o marido da Dona Isabela era montado no dinheiro. E eu que fico aqui com o marido rico, tô aqui chorando, tô aqui no maior desespero. Dinheiro não traz felicidade. Ela falava assim, mas aí ela falava assim, tomando as águas francesas dela. E aí agora que eu tô também passando por esse problema pessoal com o hóstico, e nesse problema todo que tá acontecendo na minha vida, porque a minha vida virou de cabeça pra baixo, e eu também vou afogar a esmaga aqui na garrafinha das águas francesas. Ah, que garrafinha metida! Essa água aqui eu nem sei, essa água aqui é mais refrescante que as outras. Essa água aqui deve ser aquela água, nem sei, milagrosa, porque esse daqui custa 10 real, essa água aqui de Dona Isabela. E a bicha só gasta de beber essa água francesa, porque a Dona Isabela é metida. Ah, molezinha metida! Deixa eu abrir isso aqui, já que ela não tá em casa mesmo. Deixa eu abrir isso aqui e experimentar, eu vou beber no bico mesmo. Sabe por quê? Porque eu não sou porca não, mas é porque eu vou beber essa garrafa toda. Vamos ver. Vamos ver o que essa água aqui tem de especial, além de ser águinha metida. Ah, neguinha. Vamos ver. Mais um golinho pra não falar que eu tô implicando. É com gás. Deixa eu ver, mais um golinho. Vocês estão vendo que eu tô até com boa vontade com a Dona Isabela, né? Mas eu quero saber se essa água aqui merece que o Estatão quere assim. Tem gás entrando até pelo meu nariz. Ó! Ó! Desculpa. Ô, Bel! Eu não tô dizendo que a Bel... A Bel não pode assistir as gravações de criminos da Silva. Fala oi, Bel. Oi. Agora fica quieta. Então, de novo. Tapar é marca, né? Porque eu também não quero falar mal da aguinha. Essa é uma brincadeira. Ó! 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 Desculpa. Tem muito gás. Mas olha só. Com toda sinceridade característica aqui da Cremilda da Silva. Essa linha aqui, ó. Além de metida besta. Não tem nada diferente das outras águas com gás. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo igual. Reefante, frente, tudo igual. Eu não dou. Não dou. Dar real nessa garrafinha. Depois eu vou beber o resto. Porque também não tô aqui pra ficar estragando. Seja coisa que for não, sabe? Porque eu sei como é difícil ganhar. E a gente não deve... A gente não devemos ficar estragando nada. Então é isso. Mas e agora? O que que eu vou falar pro Achito? Olha só. Vocês podiam me ajudar a sair dessa enroscada, né? Porque nós já fez uma amizade. Assim, nós que eu tô falando é eu, mas vocês aí. Eu já, assim, sinto que vocês são tudo... São tudo. Cremilda, eu jamais falaria assim. Eu sinto que vocês e eu já é tudo amiga. A agulha tem é gás. Isso tem. E aí, vocês podiam tacar aí nos comentários. O que que eu devo de falar, Acosto? Será que eu devo enrolar ele por mais um tempo? Porque é só eu ficar ligando pra ele, dizendo que eu não quero que ele vá lá e tal, e tal, e tal. Ou será que eu devo de falar logo com ele tudo o que aconteceu? Ele não ia acreditar mesmo, né? Ó, a minha ideia é falar, Acosto, que eu tô de namoro com outro cara rico. O que que vocês acham? Tá caindo nos comentários que agora eu não tenho mais tempo pra ficar. Eu sei que vocês amam eu. Eu sei que vocês não vivem sem eu. Eu sei que se eu passar um dia, vocês começam a perguntar se a novelinha acabou, mas não acabou. E eu tenho ainda muita coisa, porque vocês ainda vão me ver rica. Eu fico rica e vou contar pra vocês. Pra vocês. Porque essa novela aqui não acaba, mas não acaba mais nunca, enquanto eu arrumar o marido rico. Porque no último capítulo vocês vão ver a creme da Silva rica. Então, quando não aparecer um homem rico, a novelinha não acaba. E ó, eu acho que tá longe de aparecer. Então, ó, vocês que estão com a vida tudo ganha aí, que fica aí assertindo só vídeo, que estão tudo que a vida ganha, eu tenho essa monte de roupa aqui pra passar. Então, a gente se vê uma manhã. Vou lá passar. Ó. Ó. Sabe o que que é isso? Eu enfiei vocês tudo no pote de roupa suja. Foi. Brincadeirinha. Tá cremilda. Beijinho no homem pra vocês aí. Se você calcada, fica enfiada no pote vermelho. Faz outra, tudo que ama eu, um beijo no coração. Igual aquela Fran fala. Ó, mulherzinha criativa, Fran, né? Tchau. Tchau. Tchau.